Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, agora com a nossa série do Fórmula 1 2016 e bora lá para o grande prêmio do Japão, infelizmente, mano, com o sol, vamos torcer aí, né, para chover e seguinte, galera, essa semana, mano, teremos vídeos aí do Fórmula 1 todos os dias, tá, do Fórmula 1 2016, então, mano, deixem o like aí, mano, que vocês apoiam muito o canal e também a série, beleza? Beleza? Bom, bora dar uma olhada, vamos largar em 16º lugar, velho, nossa pior colocação nessa temporada, pior largada, né, mas vamos lá, temos aí 21 pontos na frente do Rosberg, então, se não pontuarmos o Rosberg e ganhar a corrida, ele vai nos ultrapassar, né, já que leva 25 pontos, o primeiro colocado, o Ricardo ali 69, a diferença, e 106 aí para o Raikkonen, que é o quarto lugar, e é isso, né, mano, vamos dar uma olhada aqui no Japão, eu tenho apenas uma vitória e um terceiro lugar, não é muito bom aqui o nosso, nosso histórico no Japão, mas, vamos lá, velho, tentar aí fazer uma corrida de recuperação, vamos ver se conseguimos pelo menos pontuar, bora lá, então, para a corrida. Damos boas-vindas ao Grande Prêmio do Japão, prova que já decidiu o campeonato de pilotos 11 vezes e que recebeu corridas memoráveis. Como esquecer a vitória de Kimi Raikkonen em 2005, largando em 17º, ou a corrida sensacional de Kamui Kobayashi para chegar ao pódio em 2012. Em uma volta desta pista histórica, se percorrem 5,8 quilômetros, é a única prova da temporada disputada em um percurso em forma de 8, os pilotos devem esperar forças G intensas nas 18 curvas, que oferecem as mais altas médias de velocidade de eixo do calendário da Fórmula 1. Fique de olho nas ultrapassagens na entrada da última chicane. É claro que eu não vou narrar a corrida sozinho, eu devido trabalho com ninguém menos que Anthony Davidson. Agora, conversamos mais cedo sobre como a disputa está mais acirrada em comparação aos últimos anos. E qual você acha que é o motivo? Bem, acho que o motivo principal é simplesmente a estabilidade das regras. Ao final da era dos V8, em 2012, tivemos 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras corridas. Falávamos do domínio da Red Bull nessa época, mas essa vantagem raramente passava de 2 ou 3 décimos de segundo por volta. As regras atuais, inclusive as deste ano, estão aí para tornar a categoria ainda mais competitiva. E não vamos esquecer também que os carros estão mais evoluídos do que nunca. Então sempre vai demorar algum tempo para essas vantagens caírem. Faltando 5 corridas, ainda temos uma chance de levar o Mundial de Construtores. A equipe precisa de um bom resultado seu hoje. Beleza, vamos lá então. Temos aí chances reais, na verdade, de levar o Mundial de Construtores. Vamos largar aqui atrás, é horrível isso, mas não tem muito o que eu fazer, né, velho? O que eu posso fazer, na verdade, é uma estratégia um pouco diferente, mas para isso eu precisaria ir bem nessa pista. Coisa que eu não vou. Se eu aumentar aqui fica demais. 2 décimos, 1 décimo. Mano, eu vou com essa estratégia aqui de parar na volta 7. Eu vou andar o máximo que eu conseguir com esses pneus, para andar o mais rápido possível. E depois vamos mudar para os pneus médios, tá? Para os pneus duros, na verdade, é isso que eu posso fazer, mano. Bora voltar e bora lá para a corrida. Beleza, bora lá então, mano, para a largada. Vai ser uma largada bem complicada. Eu vou tentar arriscar aqui, mano. Eu vou tentar arriscar. Eu devia ter soltado antes, velho. Mas não largamos mal, não. Vou colocar um carro aqui do lado. Não posso ir muito para o lado. Deu uma fechada, boa. Passamos bem, passamos bem. Já aconteceu, tá? Não zoou, tá de boa. Olha o Verstappen aqui atrás também, mano. Colocar combustível 3, que eu preciso ir para cima agora. Não tem jeito, boa. Já foi quase o Verstappen, agora foi o Verstappen. Então, Magnussen, já estamos aí em 12º lugar. Vamos para cima do Magnussen. Vai ser difícil chegar nos líderes. Se não, ultrapassaram alguns carros agora. Foi bem a ultrapassagem. Foi bem a ultrapassagem. E ficou para trás ali o Verstappen, mano. Projean, Kvyat, Pérez. São os três próximos. Vamos embora. Primeira volta, já conseguimos ganhar várias posições. Mas, vamos tentar ganhar mais essas três, velho. Quem sabe até quatro. Vamos lá, tirado agora, velho. Se não, vai parar no meio ali do Grosjean. Acelera, acelera. O Grosjean colocando do lado Kvyat. Isso é bom. Aquela freadinha, mano. Eu preferi não arriscar. Eu preferi agora. É mais tranquilo. Boa. Kvyat foi. Para cima do Grosjean agora. Volta mais rápido aí do Vettel. 1,37,7. Vamos lá, hein. Boa corrida por enquanto. Boa corrida. Ganhamos aí seis posições. E uma volta, o que é muito bom. Para cima do Grosjean. Vamos para cima do Grosjean. Ele está colocado do lado ali. Não deu certo. Por bem que eu me complico. Mas eu fui bem até. Eu falo, vou mal nessa pista. Mas fica mais aparente, né? A minha ruindade nessa pista. No treino do que na corrida. Na corrida, ainda mais eu largando lá atrás. Eu estou totalmente sem pressão, velho. Eu gosto dessas corridas. O que eu não gosto é de sair da pista desse jeito. Está bem que não pegou tanta terra ali, né? Fazemos um bom de velocidade. Mas não sujou os pneus tanto. Ah, essa curva maldita. Vamos dar uma olhada aqui. Está de boa por enquanto. Tem uma bateria ali na asa, né? Está verde limão, mas... Está de boa, mano. Só vamos para cima do Grosjean. Está difícil chegar. O Grosjean na frente dele. Ali é o Pérez, se eu não me engano. É uma força índia, né? Foda é zebra. Eu pego muita zebra nessa pista. Pelo menos já estamos pontuando, né? Um ponto, pelo menos. Olha essa curva que fez comigo, mano. O que eu falo também lá do... Da punição. A punição no treino é muito mais rígida. Ó, já teve carro entrando, hein, mano? Já teve carro entrando. Uma Williams, se eu não me engano. Boa, DRS é bom, hein? DRS agora vai ser bom. Opa, confusão ali na frente. Olha que confusão. É bom para mim isso. É bom para mim. Essa briga vai fazer a gente chegar. Grosjean foi embora, hein, mano? Boa corrida do Grosjean. O Pérez ficou para trás a tentar abrir ali, mas é melhor esperar outra curva lenta ali para tentar ultrapassar. Boa chuvinha seria excelente, Jeff. Excelente, mano. Mas, pelo jeito, não vai rolar. Abrimos uma boa diferença do Magnus, hein? Novo lugar agora, hein? Coloquei do lado. Coloquei do lado do Pérez. Já era. Foi mais um Grosjean próximo. Caraca, que corrida boa por enquanto, velho. O Verstappen não conseguiu, né? A mesma recuperação. Pelo menos passamos por ele ali. Ele estava meio... Meio mal, né? Nossa, mas... Nada a ver agora, hein? Nada a ver essa divertência, mano. Se eu tivesse tomado a divertência daquela última volta que eu falei, que eu fui no meio, acho que nessa curva aqui. Beleza, mas... Nessa eu quase nem saí, mano. Que bagulho bizarro, essas punições do Japão. Vamos embora, para cima do Grosjean. Tem que acelerar um pouquinho a mais. Acabei perdendo. O Rosberg está no box. Temos que voar agora. Temos que voar, mano. Nosso pneu... Deixa eu dar uma olhada. Está de boa ainda, mano. Nossa, era besteira eu entrar agora mesmo. O Pérez vindo para cima, igual um louco ali. Claro, tem uma galera que já entrou no box, então... Provavelmente vamos ultrapassar. Eu vou fazer uma boa volta para isso, para não deixar. Mas é que eu preciso fazer uma boa volta e erro desse jeito. Está meio pressão aqui no Pérez atrás, viu? Agora deu uma distanciada. Vamos, vamos para cima, velho. Preciso diminuir essa diferença para poder abrir a asa, mano. No TRS, minha chance aumenta demais. Eu crio uma briga ali na frente, hein, mano. Seria ótimo a briga dos dois para fazer chegar aqui, mano. Está complicado demais. Estou me concentrando ao máximo aqui. Boa, colocou do lado. Colocou do lado. Vamos aproveitar isso. Diferença, ó. Falta já seis décimos tirão praticamente. Tiramos, vamos poder abrir a asa. Ninguém entra no box, né? Grosjean não. Grosjean entrou. O Huckenberg foi embora. Vamos abrir agora essa asa e vamos para cima. Nossa, um barulho. Estou ouvindo um barulhão. Vou tentar achar o que foi isso. Huckenberg, Huckenberg. Eu ia tentar colocar do lado. Mas não achei uma boa. Estamos aqui em quarto lugar, hein. Eu não sei quem é o primeiro ali. Ricardo, eu acho que não. Ricardo deve ter parado. Já sei que para bem antes, todo mundo. Deve ser alguma Williams, né, Mancipar? Colamos, hein. Colamos aqui no Huckenberg. Só que chegar é uma coisa. Passar é outra. Lado a lado. Lado a lado. Nem gostei em você, mano. Não deu. Não deu. Mas vamos com calma. Agora vai, hein. Agora vai. Sem DRS. Maldito, maldito. Está querendo entrar no box agora? Estou desgastando muito meus pneus tentando ultrapassar ele, velho. O combustível. O combustível está de boa. Tentei, velho. É o máximo. Não fecharei ele agora para não dar merda. Conseguimos. Conseguimos a ultrapassagem. Vamos para cima. Tem o Nego que entrou no box. Acho que os dois primeiros entraram. Então vamos aí assumindo a liderança. Foi a primeira vez aqui. Primeiro lugar, claro. Ainda não parei. Devo parar na próxima volta já. Dá para levar mais um pouquinho até, hein, mano. Para levar mais um pouquinho o Verstappen ali atrás. O Verstappen não parou ainda. O Verstappen não parou. O Palmer também não. Ué, mas o Verstappen veio com a estratégia diferente? Oita, com a estratégia diferente. Ou ele já parou, mano. Eu não vi. Eu acho que eu vou parar agora, viu? Porque, mano, eu não estou conseguindo abrir tempo. Fazer boas voltas. Então eu parando agora. Sei lá. Pode ser até melhor. E também o risco, né? Passou de 50%. O risco de estourar pneu é... Ainda mais com o carro na minha mão. É muito grande, velho. Ó, mais um limite de pista. E foi o segundo. Não posso tomar mais nenhuma advertência, né? Punição. Estou torcendo para o Verstappen entrar junto comigo no box, velho. Estou torcendo mesmo para o Safety Car agora, né, massa? Beleza, Jeff. Vou fazer isso numa hora péssima, né? A estratégia no box é bem boa. Ai, vamos ficar de olho na pista agora. Vamos ficar de olho na pista. Foi. Tem que ser muito rápido. Não troca o bico, não. Boa, não trocou o bico. Não, 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 não. Vambora. Verstappen passando. Verstappen eu acho que não parou. Tem gente parando. Tem gente parando. O Rosberg está passando. O Rosberg está passando. O Vettel também. O Vettel já passou. Rosberg também já passou. Tem passando botas. Caraca, a velocidade. Que raiva desse box. Passou ali o Ricardo. Passou o Raikkonen. Soltou mal agora, hein? Soltou quase na traseira aí do Raikkonen. Só um freio. Já era o nosso bico. Bom, voltamos aqui em sétimo lugar. Para quem largou em décimo sexto. Ótimo, ótima recuperação. Ainda temos a posição do Verstappen. Que eu acho, com quase certeza que ele não parou, mano. Eu vi ele lá atrás, do lado. Ele estava na frente. Vou tomar riscadinha agora. Não posso ser punido, né? Senão, não posso receber mais nenhum aviso, na verdade, né? Senão é punição. Segurou, segurou. Vamos para cima do Raikkonen. Tem ali também o Ricardo. Tem o Massa, velho. Então, Massa ou botas. Temos que aproveitar. Tem que saber. Possível, três neles, mano. Eu acho que eu já posso abrir a asa, hein? Se eu não me engano. Todos com os pneus duros, né? Então, de boa, boa. Isso aí, ataca. Ataca ele, Raikkonen. Agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora. Como é bom, velho. Como é bom essas brigas na frente. Conseguimos ultrapassar o Ricardo. Vamos para cima agora do Raikkonen. Será que o Massa ali já parou? Massa ou botas? Acho que é o Massa. Provavelmente sim, né, velho? Ricardo vindo atrás. Asa aberta. Só vamos, mano. Dá espaço. Deu espaço. Deu espaço. Eu passei ali. Onde nem tinha espaço praticamente, velho. Deu até para ver ele levantando terra. Vocês viram na câmera aí. É a alternativa que é melhor nessas ultrapassagens. Mas aí eu fiz uma sequência horrível de curva agora. Quinto lugar, botas na frente. Totalmente possível pegar no botas. Aqui não posso errar. Não posso ficar errando. Porque o Raikkonen também está na minha bota. Não era o Massa. Era o botas então, né? Aqui eu estou dando aquelas arriscadinhas aqui. Pegando um pouquinho mais da zebra. Ficar de olho no meu combustível também, viu? É, eu tenho mais essa metade dessa volta. Depois eu sou obrigado a atirar. Estou ligado, Jeff. Ah, essa zebra maldita. Mano, seria fantástico pegar um pódio. Mas é difícil o pódio, hein? Temos que chegar no Rosberg para isso. Como não está rolando briga aqui, vai ser mais difícil ainda. Estiquei demais ali, velho. Estiquei demais a frenagem. Verstappen é o líder. Verstappen é o líder. Será que ele já parou, mano? Nossa, está quase dentro de mim ali o Raikkonen. Nossa, ele entrou dentro de mim, mano. Ficou até com o fantasma ali. Nossa. Segura, segura, segura. Segurei, segurei, segurei. Verstappen foi embora. Verstappen não, o Raikkonen. Melhor coisa que aconteceu foi o Raikkonen tentar a ultrapassagem, velho. Caraca, mano. Bom, teremos agora nove, dez, onze. Eu acho que vai voltar. Vamos ter uma volta. Vamos ter uma volta para conseguir chegar ali nos líderes, velho. Ou, sei lá. Ó, a Lous fora da corrida. Caraca, mano. Que sorte que eu dei. Que sorte que eu dei agora, mano. Na moral. Deu tudo certo. Não sei se eu fechei ele. Eu posso até ter fechado, velho. Mas foi pensando em me defender e não me zoar, né? Eu não ia fazer de tudo para não bater nele, não fechar ele e sair da corrida. Tá ligado? Então, consegui segurar o carro ali. Não sei como, mano. Foi no braço mesmo. E tá aí, velho. Surpreendente. Grande prêmio do Japão. Vamos ter agora uma relargada, velho. Que será muito, muito foda. A primeira vez que acontece isso aqui, velho. De quase terminarmos aqui com o Safety Car. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Agora tem que esperar aí, tá o Safety Car. Que é chato ficar... Essa paradinha de limite de velocidade aqui. Quarto lugar. Totalmente possível ultrapassar pelo menos o Bottas. Que é terceiro lugar. Agora que eu vi, hein? Agora que eu vi. O pódio tá quase garantido. Quase garantido o pódio. Já entrou o Safety Car. Agora podemos chegar nele. Será que alguém parou? Mas se alguém parou, é nóis, hein? Acho que não. O Safety Car já está ali esperando. Bora lá alcançar a fila. Se ele vai ficar nessa volta e a próxima, se não me engano. Essa é a próxima, é certeza. Mas temos que ver se ele vai ficar mais uma depois. Eu acho que ele sai no final da próxima volta. Olha o pedaço de carro ali no meio. Caraca, mano. Tudo certo. Tem uma galera aí que fala... Ah, não. Já era, mano. Zincana. Você não vai conseguir nada no Japão. Desiste. Passa essa corrida. E daí, olha aí, mano. Quarto lugar por enquanto. Pra quem não acreditava, tá aí. Não estamos na liderança aqui do campeonato à toa, né, mano? Não temos o melhor carro à toa. E não conseguimos pegar o melhor carro assim, tá? Batalhamos muito pra isso. Eu cheguei na Mercedes. A Mercedes não ganhava nada há muito tempo. Eles ganharam com o Rosberg, né? Meia temporada. Depois não ganharam mais nada. Nem corrida eles estavam ganhando. Conseguimos aí levantar a Mercedes. E podemos aí levar pra casa o campeonato. Inédito pra Mercedes. E de construtores, né? E também o tricampeonato, o bicampeonato aqui na Mercedes. O outro título na Manor Racing. Essas freadas, hein, botas? Que é me ferrar mesmo, mano. Tá, então temos ali na frente. Primeiro é o Verstappen mesmo, né? Segundo. É o massa ali? Não, o Rosberg, né? Não, é o Rosberg, eu acho. Então temos primeiro o Verstappen. Segundo o nosso amigo Rosberg. Em terceiro, botas. Estamos aqui em quarto. Em quinto lugar ali, o Ricardo, velho. Vamos lá. Stephanie Karr, fica mais uma volta. Fica mais uma volta. Eu acho que ele sai nessa. Mas se ele não sai nessa na próxima, é certeza. Então ele não vai pra terceira volta. Senão terminaria com ele aqui na pista. Não seria nada bom. Seria bom pela corrida que fizemos, né? Por onde largamos. Mas não seria bom porque temos chances reais aqui, velho. Quem sabe até ganhar a corrida. Opa, opa, opa. O Botas tá querendo me ferrar mesmo, mano. Tínhamos que ficar ali em sexto lugar, né? Segundo a meta da equipe. Então estamos melhorando isso. O pedaço de carro continua ali, né? Ninguém vem... Sai na pista pra dar uma biquinha ali. Estranho, né? Se você ficar na pista, serve pra isso também, né? Pra tirar pedaço de carro. Limpar o óleo na pista. Essas coisas. Pra quem não viu também, eu já trouxe alguns vídeos, né? Sobre o Fórmula 1 2017. Algumas informações, carros antigos, revelados. Então dê uma olhada aí no canal, tá? E como eu disse, essa semana, todos os dias aí, vídeo do Fórmula 1. Então, mano, deixem um like aí, mano. Apoiem a série. Para tentar nos levar, né? Toda semana, com todos os vídeos aí, todos os dias, né? Vídeo do Fórmula 1, beleza? Vamos lá, vamos lá. E digam também nos comentários, já, para qual equipe vocês querem que eu vá na próxima temporada, tá? Eu não sei se vamos receber propostas ou não, mas digam nos comentários para eu ter uma ideia de qual equipe vocês estão pensando aí, tá? Fica atrás de botas, beleza. Tomara que saia nessa volta, hein? Tomara que ele saia nessa volta, velho. Eu tô achando que ele saia na próxima. Ou pode sair nessa também, né? Porque não tem mais nada aqui na pista. Mas eu ainda acho que é automatizado isso. Tá, combustível tá de boa. Vou até colocar o combustível 3 quando voltar. Boa, vai sair agora, então. Combustível 3. Engatado. Beleza, Jefferson. Beleza, Jefferson. Me deixa agora, velho. Fica de boa aí. Fica de boa que agora é tensão, mano. Vettel segurando. Ah, não. Vettel primeiro. Estava falando que era o Verstappen. O Verstappen não tinha parado, então ele parou. Isso mesmo, então. Vettel primeiro. Prosper de segundo. Bottas em terceiro. Estamos em quarto lugar. Vambora. Relargada, mano. Vamos, carro. Vamos, carro. Ah, não relarguei bem, não, velho. Não relarguei bem, mas nada para chegar. Chegou no Bottas. Chegou no Bottas. Eu falei que o pódio, pelo menos, eu garantia. Com calma, com calma. E abrir para ir por dentro, por fora ali. Nossa, estou até confuso agora, mano. Esse meu comecinho aqui é péssimo mesmo. Na metade eu pioro, né? Bom, acelera. É difícil chegar lá na frente, hein, mano. Não fiz uma boa relargada. Perdi o tempo da largada ali, né? Para cima. Vamos para cima do bosta. Tem que ter briga, velho. Tem que ter briga ali na frente também. Se tiver briga, eu chego. Se não tiver briga, vai ser difícil. Dá uma freada um pouco mais forte. Se não, ia dar no meio ali do Bottas. Penúltima volta. É a penúltima volta. Vamos, carro. Vamos, carro. Sebra maldita. Quem sabe agora, hein? Quem sabe no final dessa curva. Não tem o DRS. Nem vai voltar no DRS, né? Ele voltaria apenas duas voltas depois. Saiu o safety car. Não vai dar tempo. Olha aí, mano. Ali naquela curva os caras não dão advertência. Muito bom. Coloquei do lado do Bottas. Coloquei do lado do Bottas. Fui embora. Fui embora. Terceiro lugar. Vamos para cima do Vettel. Vamos para cima do Vettel. Vamos atrás da dobradinha. Largamos aqui em décimo sexto lugar. Estamos terminando por enquanto no pódio em terceiro lugar. Mas temos chances de chegar ali no Vettel. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Vettel maldito fechou ali a minha porta. Rosberg vai ser difícil chegar, mano. Ele já está conseguindo abrir, né? Ainda mais com a briga aqui. Minha e do Vettel. Essas curvas são ridículas, velho. Nesse começo. Bora. O Vettel conseguiu abrir um pouquinho, mano. Fica de boa, hein, Jeff? Ah, podia muito o D.I.S. Muito. Mano, eu me segurei para não dar aquela batidinha nele agora. Conseguimos abrindo botas. Agora temos que nos preocupar somente em chegar no Vettel. Dá muito cuidado para não ser punido. Tem que ser agora, hein? Tem que ser agora, velho. Preciso arriscar tudo agora. É para não deixar o Rosberg se distanciar ou se aproximar do campeonato. Veio aquela curva. É agora. Tem que ser agora. Colocou do lado. Colocou do lado. Já foi o Vettel. Já foi o Vettel. É dobradinha da Mercedes. Dobradinha histórica da Mercedes aqui no Japão. Largamos aí 16º lugar. Terminamos em 2º lugar. Que corrida. Que corrida, mano. Sensacional, velho. Tudo certo. Deu tudo certo. Hoje, mais uma vitória histórica. Anthony Davidson. O que você acha que fez a diferença hoje? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos passadores sem alguém de talento no volante. E aqui estão os pilotos no pódio depois dessa corrida excelente. Eles se destacaram como sempre. É uma vitória merecida. Então, é a Mercedes que fica no topo hoje. Tá então. Dobradinha histórica da Mercedes, mano. Largamos em 16º. Tivemos uma corrida muito boa. Tivemos sorte. Deu tudo certo. E tá aí, segundo lugar. Não tem como eu ficar triste, né? Por não ter ganhado a corrida. Pois, velho. Segundo lugar foi uma vitória também. E caraca, mano. Que corrida, velho. E depois desta etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Não foi o melhor final de semana para o líder do campeonato. A vantagem dele na ponta da tabela encolheu. Vamos então falar do melhor piloto hoje, Anthony Davidson. Quem você indica? Para mim, acho que é o piloto da Mercedes. Veja como ele terminou a corrida em relação à largada. Não é fácil ganhar tantas posições assim na Fórmula 1. Foi um belo esforço. Talvez a disputa já esteja resolvida, mas vamos ver a classificação dos construtores. Com esse resultado, a Mercedes garante o título de construtores. A equipe se destacou desde a primeira etapa deste campeonato emocionante. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau. Até a próxima. Então, vencemos o Mundial de Construtores inédito também. O meu objetivo principal no começo da temporada era sim ganhar o Mundial de Construtores. Então, finalmente, conseguimos que pela primeira vez na quinta temporada. E está aí. Primeiro lugar para o Rosberg. Ficamos aí em segundo lugar. Terceiro para o Vettel. Quarto para o Bottas. Em quinto lugar para o Ricardo. Sexto, o Grosjean. Sétimo para o Pérez. Oitavo, o Huckenberg. Em nono, o Carlos Sainz. Então, estava certo. O Verstappen, naquela fase da corrida, não tinha parado ainda. Por isso que ele estava na liderança. Terminou aí apenas em décimo lugar. Mas, bom, galera. Então, é isso, mano. Ficando por aqui. Como eu disse, vídeos diários na semana. Então, teremos amanhã o vídeo extra. Depois da corrida dos Estados Unidos. Depois da corrida do México. Depois do Grande Prêmio do Brasil. E para fechar o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Beleza? Então, é isso. Ficando por aqui. Dê um like ou favoritando o vídeo se você gostou. E para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização. E até mais.